Cuidado pra botar isso no forno aí que tá todo mundo querendo almoçar Gente, isso tudo é desculpa pra não comprar meu liquidificador, cruz credo Olá galera, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Estamos aqui reunidos para mais um vídeo aqui no nosso canal E hoje nós vamos fazer um vídeo um pouquinho maior, mas assim mostrando o nosso almoço completo E esse almoço vai ficar bem legal, com direito à sobremesa e tudo Então gente, vamos fazer um almoço bem simples, nós pensamos em fazer um cardápio completo pra vocês Mais simples, fácil de fazer, ingredientes baratinhos, bem tranquilinho pra fazer Então nós vamos começar com o preparo da sobremesa, que é bem rapidinho pra fazer Cinco minutinhos e ela tá prontinha pra ir pra geladeira Vamos lá começar o nosso preparo? Vem comigo! Então gente, vamos começar com a nossa sobremesa que é bem fácil de fazer A gente vai precisar de uma caixinha de creme de leite Você vai colocar tudo que eu tô falando aqui no liquidificador, tá gente? Eu vou fazer aqui no mix Na verdade, essa eu até gosto de usar o mix, que ele é bem prático Mas essa sobremesa eu até prefiro fazer no liquidificador Mas eu tô sem liquidificador, né Marido? Tô sem liquidificador, né? É, tô precisando de um liquidificador Depois da caixinha de creme de leite, nós vamos vir com a latinha de leite condensado Pode ser a caixinha também, né? A mesma medida Vamos colocar o leite condensado todo aqui Essa sobremesa, gente, é bem facinho de fazer E fica uma delícia Eu já tô fazendo logo a sobremesa Porque o almoço, quem vai fazer? O marido, né? Ele vai fazer a macarronada Exploração total Exploração total, nada E aí, eu já vou fazer a sobremesa pra ela ficar geladinha, né? Na hora que a gente for almoçar Ela já tá bem geladinha E eu tenho aqui também 120 ml de leite Vamos colocar aqui nessa misturinha E o que eu vou fazer agora? Eu vou bater com o mix por 3 minutos Liquidificador, 3 minutos também ao mesmo tempo, tá gente? O mix é mais chique É mais... Ele é mais prático, né? Mas nesse caso aqui Se eu tivesse o liquidificador Eu colocaria ele lá 3 minutos batendo Não precisava ficar segurando, né? E aqui o mix eu tenho que ficar segurando Eu gosto do mix pra fazer coisas rápidas Quando é esse tempinho assim A partir de 2 minutos Eu já prefiro o liquidificador Mas o mix fortalece muito Gente, isso tudo é desculpa pra não comprar meu liquidificador Cruz credo Mas enfim, vamos bater, gente 3 minutinhos Bom, gente 3 minutinhos batendo E agora nós vamos colocar Um saquinho de tangue Eu vou usar o de morango Você pode usar o que você quiser Limão Maracujá Uva Fica tudo uma delícia Deixa eu ser implicante Eu sou implicante Ele não gosta de coco Gosta de coco Ah, mas não parece Porque quando eu escolho as coisas de coco Ah, não Mas é coco com abacaxi Então você não gosta de abacaxi Não gosta de abacaxi Ah, ele não gosta dos dois misturados Entendeu? Quando eu vou comprar alguma coisa Ou sorvete Ou iogurte Que é pina colada Que é coco com abacaxi Ele fica implicando comigo Que ele não gosta Diz que não tem gosto de nada Tem gosto de remédio De amaciante Ah, tem gosto de amaciante Porque ele já comeu amaciante Entendeu? Ai, ai, ai Você é muito implicante Gente, então já coloquei aqui O saquinho de tangue E agora a gente vai bater Por mais de 2 minutinhos Tá? Vamos lá Gente, ó Não precisou nem 2 minutinhos batendo Bati aqui 1 minutinho Porque o tangue deixa A consistência bem grossinha Tá vendo? Ela já virou um mousse E agora eu vou colocar no recipiente Pra gente colocar pra gelar Nossa, fica um cheirinho maravilhoso Essa sobremesa Gente, no indício Não é prática de fazer É muito prático e rápido, gente Baratinho também, né? Uma caixinha de creme de leite Uma caixinha de leite condensado Leite E um suquinho de tangue, né? Um envelopezinho de suco Agora só pra dar uma incrementada nela Eu vou colocar aqui Do chocolate Eu vou colocar aqui por cima Tá, gente? Eu vou ralar o chocolate Cortar o chocolate, né? Bem pequenininho E vou jogar aqui por cima Já mostro pra vocês Gente, eu tenho aqui Uma barra de chocolate Meio amargo Eu vou cortar aqui Mais ou menos aqui Mais de metade Um pouco, né? Essa barra Ela tem 200 gramas, tá? Vou cortar ela aqui Grosseiramente até Pra gente colocar Não dá uma picadinha nela, né? Pra gente colocar Por cima da mousse Prontinho, gente Tá raladinho Agora eu vou só Distribuir aqui por cima Da mousse Olha que bonito que fica Hummm Vai dando vontade de comer Quem mais aí gosta De chocolate com morango? É uma mistura perfeita Eu amo chocolate com morango Tá muito bom Você pode colocar aí Essa minha barrinha Ela tem 200 gramas E eu coloquei Mais ou menos a metade Ainda sobrou um quadradinho, né? Daqueles que eu mostrei pra vocês Eu peguei seis quadradinhos desse Ainda sobrou um Então uma barrinha Daquelas de 100 gramas É o suficiente Pra vocês Colocarem na mousse Nossa, olha que bonito, gente Viu que rapidinho E simples pra fazer Então agora vai pra geladeira Quem vai assumir agora o comando É o marido Aí ele vai fazer O cardápio dele Especial De Nosso almoço de sábado Que é especial Mas é bem simplesinho, gente Ele faz o molho Fala aí, amor O que você vai fazer Vou fazer um molho Pra macarronada Vou ficar comendo com o molho Bem bacana E a macarronada E a macarronada, né? A bolonhesa Que ele não falou, né? Então Agora ele assume, hein? Fala, galera Então vamos lá Vou começar aqui fazendo nosso molho Pra nossa macarronada E já tá aqui já O Nossos tomatinhos Olha que bonito Toma aqui, amor De pertinho Olha que bonito, gente Galera Nós são lindos Os tomates E aí A gente já tem aqui também Cebola E Nosso alho caseiro Também Tá? Que a gente prepara Depois A gente Suba aí Mostra Depois eu vou gravar Bem fácil de fazer Bem fácil de fazer E dura uns 3 3 a 4 meses Na geladeira Dura bastante E o gosto do alho Fica um pouco mais apurado Também, galera Verdade Então Dá pra usar, inclusive Com um pastinho de alho Pra quem gosta Pra colocar no pão E o mais legal também Que aquela tem pão pra pronto Vem com muito sal É verdade E esse daqui não Esse aqui você coloca o sal Se quiser A gente nem usa sal A gente nem coloca sal A gente não coloca no preparo Quando você coloca sal a parte Mas quem quiser colocar Depois a gente ensina Quando for ensinar A gente paga É bacana Como a gente Então A gente faz E dura bem É bacana Bom Vamos lá Então primeiro A gente vai começar Cortando Os tomates Bom galera Então vamos lá Já estamos aqui Picando o nosso tomatinho É uma receita Bem rústica Tá galera Esse molho é bem rústico É fácil de fazer Bem rústico Fica bem gostoso Então a gente vai Cortar Também assim De uma forma Meio grosseira A gente vai tirar Né Aqui o miolinho E vai tirar Essa partezinha Aqui também Tá Que é uma partezinha Que é um talinho Que tem aqui no tomate Que ele é um pouquinho Mais durinho Então essa parte A gente vai tirar Tá vendo E o resto Depois a gente vai cortar Aqui no meio Aqui E aqui Vamos fazer Assim uns cubinhos Né Um corte assim Bem rústico Uns pedaços Bem grandes Não vou tirar Casca Caroço Nada disso Vai com tudo Forma bem rústica De fazer E fica bem gostoso Sem frescura E fica bom Tá bom galera Então é isso Vamos lá Vamos cortar Bom galera Já estou aqui Com Os tomates Todos picados Tá Eu tenho aqui Um quilo de tomate Mais ou menos Um quilo É até um quilo Porque É Estou fazendo aqui Uma porção De um quilo De tomate Tá Parece muito Mas quando começar A cozinhar Ele vai dar Uma reduzida Já estou aqui Com meia cebola picada E agora A gente vai começar O preparo Do nosso Do nosso molho Ali Vamos agora Para o fogo Para o fogão Bom galera Então vamos lá A gente vai começar O nosso preparo A gente vai colocar Aqui Um pouco de azeite E vamos colocar Nossa cebola Aqui E vamos deixar Ela dar Dourada Eu já falei Meia cebola Picada O tomate A gente ficou Assim Mais grosseiro Né Uns pedaços maiores Mas a cebola Pode ser Bem picadinha Tá Vai dar Uma dourada Nessa cebola Quando ela estiver Bem douradinha A gente entra Com o alho Tá Sempre A cebola Doura primeiro Depois o alho Para evitar Do alho O alho Quando frica Mais rápido Ele pode Dar uma queimadinha E não ficar Com um sabor Tão agradável Esse molho É bem gostoso Né amor Esse molho Fica sensacional Esse molho É muito bom E esse molho Gente Dá para usar Na macarronada Para fazer Seu molho De macarrão Você faz diariamente Dá para usar Para fazer Lasanha Panqueta Gente É maravilhoso Esse molho Dá para usar No dia a dia A gente vai fazer Aqui Vai usar Para fazer A macarronada Já fazer Mas serve Também Para o dia a dia Dá para usar Para fazer Diversas Coisas Aí Essa cebola Está arredendo Nos olhos Deixa eu ficar Um pouco Afastada Eu estou aqui No fogo alto Mesmo E Só dando Uma mexidinha Para dar A cana dourada Pessoal Aproveita Para já Deixar teu like Se você não For inscrito No canal Se inscreve Hoje Esse vídeo É bem diferente Vocês estão Praticamente Almoçando Com a gente Está no preparo Do almoço Com direito A sobremesa E tudo Então Valoriza Esse vídeo Deixa teu like Bom Nossa cebola Já está Douradinha E agora Vou colocar O nosso Ale Olha como é Que fica Bem bonito E ele Fica bem Apurado O gosto Da galera Então aqui Eu vou botar Bem pouquinho Porque senão Ele fica Muito forte O gosto Do alho Eu vou fazer Em breve Gente Essa Passinha De alho Para vocês Vou trazer A receitinha No canal É bem Simplesinho Para fazer Continuar Douradinha Agora também Aqui no alho Não precisa Dourar Muito Já está Beleza Já deu Aquela douradinha No alho E agora A gente vai Entrar Com os tomates Com tudo Que tem Dereito Tá galera Com semente Com casca Com tudo Sem medo De ser feliz Dá aquela Mexidinha Nesse primeiro Momento Aqui Nada de sal E nada De tampar A gente vai Deixar Agora Dar uma Firmurinha Aqui Aberta E sem sal Para aproveitar Gente Mostra aí o pãozinho Que você fez hoje Olha que beleza Olha que beleza Que maravilha Que maravilha Que ficou isso Galera Olha que lindo Pãozinho Fresquinho Para tomar café De manhã Ele acordou mais cedo Fez Preparou a massa Do pão Do pão E aí Quando eu acordei Já estava ali Para ir para o forno Olha que maravilha A gente ficou Uma delícia Esse pãozinho Gente Já tem receita No canal Tá gente Eu vou deixar o link Em algum lugar Aqui para vocês Da tela Que eu não sei Se é do lado direito Ou esquerdo Mas vou deixar aí Para vocês E fica fofinho Galera Muito bom Quentinho Passa aquela manteiguinha Com aquele cafezinho Muito bom Fica mais gostoso Que o de padaria E bem fofinho A massa super levinha Bem fofinho Sem conservante Nada dessas coisas Bem natural Bem bacana Muito bom galera Muito bom mesmo Esse pãozinho É tão bom Que nem cachorro come Porque não sobra Essa piada é velha Bem cachorro come Não sobra Mas realmente Gente É muito bom Esse pãozinho Nossa Com a manteiguinha Gente Sai do forno Aqui É bom demais Nosso tomatinho Já está ali E dá uma fervorinha Eu já vou trazer Aqui já O cuento Vai deixar O nosso cuento Aqui E A gente gosta De comprar Coento assim Galera Ele é orgânico Então a gente Sempre deixa Tem nossos potinhos Ali Nossos pezinhos De coento Está sempre fresquinho Coento Eu vou colocar Mas bem pouquinho Tá galera É bem pouquinho Não leva muito Coento Até quem gosta De coento Vai botar bastante Coento Eu também gosto Mas pro molho Aqui Não é legal Botar muito Tá Quem não gosta De coento Pode Não colocar Ou se quiser Pode colocar Cheiro verde Ou salsinha Tá Mas Mesmo sendo a salsinha E o cheiro verde Sempre numa quantidade Pequena Não pode colocar Múmica Porque senão A gente vai Tirar ali O nosso sabor Do Vai roubar O sabor Ali Do nosso molho Então é só uma pitadinha De coento Que a gente vai Colocar Tá E eu quero Que esse coento Dê Aquela cozinhada Junto ali Mas por enquanto Ainda não vai Filma aqui Amor Ele começou A ferver Tá galera Começou a dar Uma fervurinha Sempre com a tampa Aberta E ele já está Soltando água Tá vendo E é isso Que eu queria Ele começa A soltar água Ainda não Ferveu totalmente Eu quero que ele Dá uma fervida Um pouco melhor Quando ele Der uma fervida Bacana A gente vai Colocar o coento E vai tampar Nossa O cheiro Já está maravilhoso Agora subiu Bastante a fervura Tá vendo Tá borbolhando Galera Então Já está Na hora A gente Colocar o coento Dá aquela mexidinha A gente vai continuar Ele no fogo alto Tá galera Só que agora A gente vai Tampar Vai ficar tampado Aqui Dez Quinze minutinhos Mas não deixa De olhar E dar uma mexidinha De vez em quando Tá Bom galera Então vamos lá A gente já está Aqui quinze minutinhos Tá Aqui em fervura Reduziu Bastante Ainda não Está pronto Tá galera Só que agora A gente vai Colocar Uma Pitadinha De sal Não bote Muito sal Bem pouquinho Vou botar Duas pitadinhas De sal E já Está bom Agora eu vou Para fogo médio Tá E aí A gente vai Tampar novamente E vai deixar Mais um pouco Pelo menos Mais um tempinho Mais uns Sei lá Dez minutos Sete Tampadinho E de vez em quando Vamos mexendo Tá Não esquece de mexer Que é para não agarrar Tá galera Bom galera Mais sete minutinhos Aqui De fervura Nosso molho Já está praticamente pronto Só que é o seguinte Amor A gente tem que controlar A acidez desse molho Né E aí Como é que a gente faz Açúcar Não Não Para 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 Estilo João Kleber Galera Essa é uma super dica Por quê Porque O pessoal sempre fala Bota duas colherzinhas De açúcar No molho E aí controla a acidez Na verdade A açúcar Ela não controla a acidez Tá galera Na verdade A açúcar Ela só dá uma disfarçada Na acidez E aí Parece que está Controlando a acidez Mas na verdade Não dá Está só mascarando O que a gente vai usar Para controlar a acidez O que controla a acidez Na verdade É Bicarbonato de sódio Só que Para essa quantidade A gente vai usar Bem pouquinho Está vendo Uma colherzinha De café De café Que não é café É bicarbonato É Só a pontinha Tá galera Ó Só isso aqui Já é suficiente Para um quilo De tomate É Se não Também desanda o molho Tá galera A gente vai mexer Tá É bonito esse molho Ó E ele já está Praticamente pronto Eu falei É um molho mais rústico Eu gosto assim Tá galera Com caixa Com tomate Com tudo Fica bem rústico Fica aqueles pedacinhos Do tomate E Fica bem bacana E eu gosto assim Eu acho que fica Fica mais apurado O sabor ali Fica mais legal Se você Assim For mais sensível E não gostar Do caroço E tal Pode tirar os caroços Ali na hora De cortar E deixar Sem o caroço Mas eu Gosto assim Ele já está Praticamente pronto Tá Eu já vou Desligar o fogo Mas tem mais um detalhe Tá faltando aqui O toque final O toque final O pessoal deve estar Perguntando aí Como assim Tá faltando alguma coisa Esse molho Não vai Manjericão Vai Vai galera Vai manjericão Por que que eu não coloquei antes Porque O manjericão Quando você coloca Na fervura Você também Inive o sabor dele Eu queria que ele ficasse Com um gosto Apurado De manjericão Por isso que agora Eu vou Desligar o fogo Tá E vou pegar o meu Manjericão E vou jogar as folhinhas Aqui dentro E vou tampar E deixar um pouquinho Aqui E aí vai ficar Bem apurado O gosto do manjericão Desliguei o fogo Agora a gente vai Entrar com o nosso Manjericão Aqui Vamos mexer Nossa O cheiro já subiu Do manjericão E Tampar E agora Vamos deixar aqui Reservado Ele vai apurar Bem o gosto Do manjericão Vai dar aquela Aquela curtida legal E o molho Você viu que reduziu Bastante Por isso que eu falei Um quilo de tomate Parece muito Mas Quando vai pro fogo Ele reduz bastante Galera Então É isso Vamos pro próximo passo Da nossa macarronada Bom galera Então vamos lá Vamos continuar aqui E vamos agora Preparar Nossa Nossa carne moída Pra poder Colocar naquele Molho de tomate Que a gente acabou De fazer aí Sensacional Que ficou uma delícia Galera Ficou muito bom mesmo Eu provei Tá uma delícia Ele puro Sem a carne moída Já fica sensacional E com a carne moída Agora a gente vai fazer Ele na bolonhesa Eu já coloquei Aqui no potinho Aqui Deixa eu ver Se consigo mostrar Aqui já tá No potinho aqui Tá E tá sensacional Galera Tá muito bom Bom Vamos lá Azeite Azeite na panela A gente vai colocar Aqui De novo Meia cebola picada Vai dar uma dourada Nessa cebola Tá galera E assim que dourar A gente entra Já com a carne moída Vou botar mais um pouquinho De azeite Aqui Acho que foi pouco Nossa cebola Já tá douradinha Tá Agora a gente vai entrar Com A nossa carne moída Vou começar a fritar Essa carne moída Mas vamos temperar Ela também Colocando aqui Meio cubinho De caldo de carne Sal a gosto Galera Vou colocar Um pouquinho De curry De menino do rei Fábrica É pábrica doce Né? É Pábrica doce E Um pouco de cominho Beleza E agora Aqui não tem mistério Agora é Só ir mexendo E esperar Essa carne refogar E o pimentão galera Já quase ia ficando Pra trás Esqueci Esqueci do pimentão Beleza Pura Agora não tem mistério Agora é só ir mexendo E dando aquela Refogada Nessa carne E beleza Pura Enquanto isso A gente já vai Colocar aqui Nosso macarrão No fogo Pra ir cozinhando Beleza Bom galera Nossa carne Nessa 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 carne Já tá no ponto A gente vai A gente já vai Daqui a pouco Incorporar O molho Aqui Deixa eu ver Se consigo mostrar Pra vocês Aqui Tá vendo Ó Ela embaixo Ela tem um Ficou ali Um caldinho Da carne Ele bem Bem al dente Eu não sei Se eu vou conseguir Mostrar no vídeo Mas pra você Saber que ele Tá al dente Viu como é Que ele Ele foi soltando Um por um Eu vou tentar Fazer de novo Aqui Eu não sei Se eu vou conseguir Mostrar No garfo Tá vendo Ele tá Soltando Tipo um por um Tá vendo Ele não vai Aquele monte Grudado Ó Tá vendo Bem soltinho Ele já Tá no ponto Tá al dente Beleza Galera Nosso macarrão Já tá Cozidinho Beleza pura Nossa carne Agora Então agora Ele vai Incorporar O nosso molho Aqui Na carne moída Que bonito Que tá Esse molho Galera Tá muito bonito Ele já deu Uma engrossadinha Ó Mas tá Muito bonito Eu deixei Aqui no fogo No fogo Médio Ali Mais pra baixo Né Pra poder A gente Dar aquela Esquentadinha Né Dá que o molho Ainda tá quente Mas Agora a gente Incorporou Esse molho Aqui no A nossa carne moída Sensacional Galera O cheiro Tá sensacional Sensacional Tá muito bom O cheiro Aqui Pena que não dá Pra sentir O cheiro Ali Mas tá Muito bom E agora A gente vai Jogar esse molho Em cima Do nosso macarrão Ali E vamos Pro forno Pra gratinar Eu esqueci De falar A quantidade De macarrão Aqui tem 500 gramas De macarrão A gente cozinhou Aqui Quer falar Alguma coisa Tô com fome Cuidado Pra botar Isso no forno Aí Que todo mundo Quer almoçar Bom galera Já jogamos Nosso molho Aqui por cima Do nosso macarrão E agora Pra finalizar Aquele queijinho Ralado E vai pro forno Daquela gratinada E aí Tá pronta Nossa macarrão Nada Deve ser 150 gramas De queijo Vamos pro forno Galera Tá pronto Saindo do forno Sete minutinhos Hidratinando E já tá Essa belezura Aí galera Ai que maravilha E já tem gente Que tá doido Pra comer Vamos pra mesa Tchau 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 Bom pessoal Vamos finalizar Aqui o vídeo Espero que vocês tenham gostado Olha ali Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó Quanto é que sobrou Quase nada Galera já caiu pra dentro E a sobremesa ali Eu acabei de pegar Pra experimentar Tá uma delícia Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Foi um almoço Bem simples Nosso almoço mesmo Aqui de um dia de sábado Família reunida Que ninguém tá trabalhando E é o dia que a gente Se reúne aqui Pra tomar café juntos Pra almoçar Espero que vocês tenham gostado Da receita Que vocês acompanhem As próximas receitas Então até o próximo vídeo Vamos convidar assim Um beijo Fica com Deus Deus abençoe você Sua família E você, amor Tchau 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 Até o próximo Até a próxima Tchau Tchau Tchau